Tiago Gaban, boa tarde. Boa tarde. Você sabe o que acontece se a gente faz uma busca Zé Frizinho no Google? Ou em qualquer outro? Eu sei. O que que aparece? Eu? Aparece você? Acho que sim. Eu acho que ninguém melhor do que você para avaliar essa peça para mim. Vou te apresentar. Ela acabou de sair disso aqui na Volkswagen. Saiu na semana passada, na verdade. Isso daqui é uma flange do radiador deslocado. A gente usa bastante aqui na oficina. Aqui tem uma marca de controle de qualidade. Certo. Aqui tem outra. Aqui tem todos os códigos da Volkswagen. Tá? Certo. Essa peça está boa. Se ela está boa? É. Agora honre as buscas do Google. Me fala se essa peça está boa. Rapaz, como é que a gente vai saber se não... O que que essa peça faz normalmente? Circula o óleo. Por onde? O óleo entra por um canal. Tá. Sai por aqui. Certo. Depois o óleo passa por dentro do radiador e sai pelo outro canal. Certo. Tá. E me fala, isso está acontecendo? Vai acontecer se eu montar essa peça? Ah, não. Por quê? Pelo que eu estou vendo aqui, esse furo está tampado. Mas então, como é que você me explica isso? Caramba. E agora? Mistério. 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 Não. O óleo não vai passar por aqui. Não vai. Não vai. Eu não estou vendo passagem lá dentro? Se você assoprar, nem o ar passa, tá? Tá bom. Eu posso te adiantar isso. Beleza. O que que eu posso fazer a respeito? Com isso daqui? É. É lixo? A gente pode tentar fazer a comunicação de novo. Isso aí custou caro. É uma peça de concessionário. Faz tempo que está no nosso estoque. Provavelmente já não vai mais ser coberto pela garantia. Uhum. Mas eu não vou entrar no mérito da qualidade. Mas você, como Zé Frisinho, precisava ter contato com isso em primeira mão. Na frente de todo mundo que estiver acompanhando a gente. Tá certo. O que que você tem a dizer a respeito disso? A gente vai precisar reparar essa peça agora. Tá. Ok. Vamos tentar fazer isso? Vamos. Mas antes eu preciso te falar uma coisa. Pode falar. Recentemente eu montei um câmbio e a pessoa fez uma coisa que eu não gosto muito. O que? Fornecer as peças. Tá. Não sou muito fã disso porque eu prefiro montar o câmbio com as peças que eu conheço e que tenha procedência. Até se no futuro você quiser que eu faça um vídeo ou que eu venha aqui te mostrar. Isso daí eu posso até vir. A pessoa me forneceu as peças do câmbio. Coroa e pinhão 831 de procedência. Que a gente sabe o que que é uma coroa e pinhão 831 original ou as que de 400 reais que compra aí no mercado livre. Esse tipo de coisa. A pessoa me mandou uma engrenagem da quarta na caixinha com o símbolo da Volkswagen. A quarta. A engrenagem da quarta do eixo do pinhão entrou sem interferência nenhuma no câmbio. Inclusive você pegava a engrenagem assim ela ficava com uma folga no pinhão. Eu jamais vou montar um câmbio dessa forma porque eu nunca... Ou seja, sempre que eu precisei montar uma quarta tive que usar a prensa. Eu liguei para a pessoa e falei ó, não vou montar teu câmbio. Me recusei a montar até conseguir uma quarta correta. Assim, é uma surpresa para mim ver uma peça dessa com esse tipo de problema. Eu achei que eu ia te surpreender mais. Mas você já veio me contando essa história da quarta que também é uma peça, vamos dizer, cara. É uma peça complicada. Ainda mais a quarta com dentes finos, né? Que todo mundo quer devido a relação. Apesar que a diferença da quarta dos Fuscas antes de 76 e dos Fuscas de 77 em diante a diferença na relação, ela só aparece duas casas depois da vírgula. Ou seja, é praticamente impossível você andar... Vamos supor, vamos pegar dois Fuscas 1500 ou 1600 que seja, dois câmbio 831. Vamos andar com aquele, vamos andar com esse e para tentar adivinhar qual quarta está lá. Impossível. Um pneu série 65, um série 70 já vai anular tudo isso daí. Então eu acredito que não tem vantagem nenhuma você correr atrás desesperado de uma engrenagem com dentes finos. Sim, na verdade a gente não combinou nada. Eu queria dar um susto nele, mas pelo jeito ele não assustou nada quando ele viu essa peça. Isso é verdade, Gaban. O pessoal, às vezes, a gente estava comentando isso hoje cedo com um cliente na oficina. As pessoas têm acesso a todo tipo de informação na internet. E você pode usar o filtro que você quiser. Você pode usar o filtro técnico, você pode usar o filtro financeiro, você pode usar o filtro que você quiser. Se você estiver assistindo vídeo técnico e você não usar o vídeo técnico, você corre o risco quase que com certeza de cometer um erro. Então a mesma coisa nessa questão da engrenagem da quarta, não na questão do problema que ele teve, mas a pessoa insistir em 2% a mais de uma relação mais alongada, de uma coisa que ela não vai perceber, mas porque ela leu. É muito comum isso acontecer aqui na oficina. A questão da pessoa chegar aqui e falar, ah, eu vi na internet, eu queria isso, eu queria aquilo. E você tentar contornar, vamos dizer, o projeto da pessoa para você se sentir confortável para montar, é outra realidade. Sim. Porque às vezes, dependendo do nível de projeto que o cara viu na internet, que na internet tudo funciona maravilhosamente bem, mas quando o cara chega aqui a impressão é que às vezes você está jogando balde de água fria. Não, o cara com esse comando vai ficar demais, não vai combinar com o teu câmbio. Eu acho que o erro clássico, na minha avaliação técnica, é um 831 com comando de alta duração. Porque você nunca vai estar na velocidade de cruzeiro com o motor numa rotação próxima do toque máximo. Bom, vamos te arrumar isso aqui, Galvan. É, outra coisa, se você, por exemplo, faz um motor aqui de maior potência, por exemplo, 1800, 1900, eu praticamente me recuso a colocar uma quarta de dentes finos. Sim. Tá? Porque a gente pode pegar o exemplo da Kombi. Tá? Todas as Kombis saíram com a quarta de dentes grossos. Tá certo? Por quê? Porque é um carro pesado. Eu não sei, mas eu acredito em você. Todos os câmbios de Kombi que eu abri, tá? Quarta... Dente grosso. Quarta de dente grosso. Por quê? Porque é um carro que leva peso, tá? Ele sofre mais, é um carro de trabalho, né? Então, devido a essa questão de confiabilidade e tudo, a Volkswagen foi conservadora e com razão em manter a relação de quarta, 0,89 na Kombi. Isso daí é uma coisa legal. Não que eu tenha a pretensão de mudar o objetivo das pessoas, nem nada, mas, pelo menos para os clientes que vêm aqui, eu acredito que para boa parte do pessoal que acompanha o canal, já não existe mais aquela magia em torno do câmbio das P2, que existia antigamente. Sim, sim. As pessoas entendem que é a relação mais longa, mas muitas vezes, na maioria das vezes, não vai ser a ideal... A ideal, a ideal para o projeto. Projeto. Projeto, tá? Na nossa realidade aqui, os casos mais acertados de conjunto que a gente conseguiu liberar foi com 8,33. Foi com 8,33. Nisso, a gente coloca o Yuri, coloca o Caesito, que você fez o câmbio, o Tarciso, que já tem 8,33, porque era 1,500. O Thiago Balboni. O Balboni e assim por diante. Bom, Gabão, então a gente vai ter que, pelo menos, tentar salvar essa peça. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Talvez colocar uma broca aqui, não sei. Mas eu acho que a broca vai ter que furar essa parte aqui, será que não? Sim, sim. Bom, a peça, do jeito que ela está, ela já não está funcionando. Vamos ver o que a gente consegue. Estou aqui com uma parafusadeira nova. Essa daqui é bem legal. Veio da loja do mecânico. A Bianca vai deixar o link dela na descrição do vídeo. E ela vem com esse conjunto de brocas, de ferramentas. É um conjunto basicamente para hobby, tá? Mas você não... Se você quiser fazer um, vamos dizer, um furo com um pouco mais de precisão, em medidas diferentes dessa, seja na madeira, seja no cimento, na alvenaria, ou mesmo no metal, é legal você usar a broca na medida que você precisa. Então a gente não vai usar essas brocas aqui. Talvez essa daqui dê certo. É uma 6 milímetros. Vamos começar com essa daqui então e tentar agavar. Só que você fura, porque aí se der tudo errado, você assume o B.O. Para mim, o furo que não desceu é esse daqui. Certo. Não é esse tampão que está demais. Beleza. Esse furo que não desceu. Tá. Vamos com a broquinha menor para ver o que acontece. Tá. Opa. Opa. Parece que já foi. É. Deixa eu bater um ar. Bom, Galvão, pelo jeito você já chegou ali na outra galeria, né? Sim, sim. Com certeza. Então mais um pouquinho, depois a gente troca a broca e dá o acabamento. Prontinho. Comunicou. Bom, agora eu vou pegar uma 8 e aí a gente só dá uma passada para... Tá, vamos tirar os cavacos daqui. Vamos ver se já está operando. Qual que você fez? Eu? Esse? É. Agora tá, tudo bem. Era uma casquinha de nada. Era. Mas era uma casquinha que se você monta um motor com isso... Não refrigera. Não refrigera. Ai, vai perder o motor. Não. Perder o motor você não vai. O óleo vai circular pela galeria principal com o pistão aberto até a metade. Tá? Você tem três passagens do pistão ali. Você tem a passagem que vai para o radiador. Sim. Quando o óleo afina, que ele está mais quente, você tem a passagem intermedia. que vai direto para a galeria principal, que é quando você dá a primeira partida. E você tem a passagem que é o excedente ali. Quando a pressão está excessiva, ele libera. A bomba pressuriza tudo. Você desperdicia a energia mecânica devolvendo para o cárter. Quando o pistãozinho vai estar lá embaixo. Certo. Então, você só vai ter ele jogando o pistão, o óleo, direto para o cárter ou para a galeria principal, já que o circuito principal está entupido. Vai fundir o motor? Não. Vai esquentar o motor? Vai. Vai. Em algumas situações, você começar a acelerar e você vai, ele está batendo pinho. Você vai ficar todo em pânico e, às vezes, é por causa de uma peça dessa. Vê no saquinho da Volkswagen. Não significa que, por conta disso, você tem que confiar dele fechado. Todas as peças que a gente monta aqui, seja eu nos motores, seja ele no câmbio, tudo é medido, tudo é conferido. E, infelizmente, isso daí faz parte da rotina. Agora a gente está mais confiante, vou até segurando a mão. Maravilha. Então, agora a gente tem a comunicação que era necessária desde o primeiro momento. Lembrando que era uma casquinha, devia ter um, dois milímetros no máximo. Aqui estava fechado, aqui estava fechado. Ou seja, a pessoa que colocou essas duas marquinhas azuis, ela simplesmente pintou a peça. Ela não estava indicando nenhum processo de qualidade. Saindo aqui por baixo. E saindo por esse outro aqui. Maravilha, Gaban. Beleza. Como salvos pela parafusadeira e furadeira da loja do mecânico. Bom, na verdade, a intenção original do vídeo era tentar dar um susto no Gaban, porque ele assusta quando ele vê uma peça assim. Mas, pelo jeito, ele tem pego alguns... É, foi uma peça de câmbio, foi uma. É, ele tem pego, isso daí acaba fazendo parte da rotina. Então, não adianta. Você sempre precisa de três coisas para ter um serviço de qualidade. Primeiro, a pessoa que está fazendo, que pode ser você sem problema nenhum. Segundo, a ferramenta. E terceiro, no caso aqui, a peça. Por trás da pessoa que está fazendo, tem o conhecimento. Então, como a gente tinha o conhecimento de como essa peça funcionava, a gente pode avaliar ela antes de fazer a montagem no motor. E acabar colocando o motor em risco. Tá certo. Gaban, ceda a casa, faça as considerações finais desse vídeo improvisadíssimo. Pode falar o que você quiser. Teu Tinder, teu telefone, o que você quiser passar aqui, você está liberado. Parecia ser uma surpresa, mas... É, eu quebrei a cara. É. A verdade é essa. Eu achei que você ia entrar em choque, ter uma tremedeira, mas a gente, infelizmente, tem que estar acostumado com... Está sujeito a isso daí. Está sujeito a esse tipo de coisa. Tá bom? Foi bem a furadeirinha? Foi, foi bem. Deu conta do recado. Deu conta. Maravilha. Bom, isso aqui faz parte de um projeto de um motor que a gente vai montar aí no início da semana que vem. Só queria compartilhar isso daqui. Queria, na verdade, dar um susto no gabão, fazer uma pegadinha, mas acabou que saiu um vídeo. Tá jóia? Então, independente do fornecedor, independente da origem das peças, confira tudo que estiver no seu alcance técnico. Tudo que você achar que lhe convém. Isso daqui foi muito simples. O que é? É uma comunicação. É um cavalete que desloca o radiador. Você tem duas passagens de ar. Por curiosidade ou por medo de fazer alguma coisa de errado em algum motor, eu sempre vou fazer esse teste. E essa daqui caiu na minha rede. Tá bom? Beleza. Bom, muito obrigado por ver os nossos vídeos. Tiago Gabão aqui do meu lado, me dando aulas de câmbio no dia de hoje. Vale a pena conhecer o canal dele e seguir ele nas redes sociais. Contato aqui na descrição do vídeo, né Bianca? Isso. Tá jóia então. Obrigado, Gabão. É, Antunelo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.